Zezinho dos Teclados 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 Agitando, balançando, emocionando Mais uma dançada, coladinha Bora balançar Eu entro descalço de veninho pra ninguém ouvir Se você me permitir fazer uma loucura na sua cama antes de dormir A gente faz amor baixinho pra não acordar Você deixa que ver lhe cada que é pra disfarçar Cuidado pra não se botar no outro lado Vem pra cá, calma, vai balançar E alguém vai desconfiar Se a porta bater, deixa eu rulatinho São bãe vai acordar e a cama vai sacudir Esquiva pra cabelo e não é nada de mal A boca toda é escondida no seu pai Se a porta bater, deixa eu rulatinho São bãe vai acordar e a cama vai sacudir E que não é nada de mal A boca toda é escondida no seu pai Ai, ai A boca toda é escondida no seu pai Ai, ai, ai A boca toda é escondida no seu pai Bora balançar A boca toda é escondida no seu pai A gente faz amor baixinho pra não acordar Você deixa que ver lhe cada que é pra disfarçar Cuidado pra não se botar no outro lado Vem pra cá, calma, vai balançar E alguém vai desconfiar Se a porta bater, deixa eu rulatinho Sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir E que não é nada de mal A boca toda é escondida no seu pai Ai, ai A boca toda é escondida no seu pai Ai, ai, ai A boca toda é escondida no seu pai 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 Só tem luaia E quando eu prendo seu cabelo e minha mãe É roupa no chão A gente se gosta como namorado Valeu cura como amante Tá contando o sol e com Deus aí Da nossa idade como um sacrificante Tem muito casal, um fichido que se ama Com o solteiro apaixonado Com a vida perfeito, nosso jeito de amar Com a cidade se apegado Tem muito casal, um fichido que se ama Com o solteiro apaixonado Com a vida perfeito, nosso jeito de amar Com a cidade se apegado A gente se gosta como namorado Com a vida perfeito, nosso jeito de amar Com a cidade se apegado Tem muito casal, um fichido que se ama Com o solteiro apaixonado Com a vida perfeito, nosso jeito de amar Com a cidade se apegado Bora balançar A gente vai gostoso Bora dançar, bora dançar Bora dançar Zezinho dos Teclados Agitando, balançando Emocionando vocês Tomás Filho CD Tá gravando tudo aí pra moçada Cuxi CDzão 2020 aí Galera aí Curtazinho dos Teclados Valeu moçada Esse é o prisione da galera Jô Tchau Música Ela usa sabutinhos e são aqui igual Ela é parecida, eu sou maqueiro da rosa Mas eu me apaixonei e viro o jogo sem verter Ela já tá na maqueijada, eu só tá vendo O maqueiro foi doer, um cavalo igual meu Foi na maqueijada que seu coração perdeu Ela era patricinha, louquinha, dava pra ver Tudo isso foi antes de conhecer O maqueiro foi doer, um cavalo igual meu Foi na maqueijada que seu coração perdeu Ela era patricinha, louquinha, dava pra ver O maqueiro foi antes de conhecer E ela usa sabutinhos e foi Ela é patricinha, eu sou maqueiro da rosa Mas eu me apaixonei e viro o jogo sem verter Ela já tá na maqueijada, eu só tá vendo Ela usa sabutinhos e eu sou maqueiro de bota Ela era patricinha, eu sou maqueiro da rosa Mas eu me apaixonei e viro o jogo sem verter Ela já tá na maqueijada, eu só tá vendo O maqueiro foi doer, um cavalo igual meu Foi na maqueijada que seu coração perdeu Ela era patricinha, louquinha, dava pra ver Tudo isso foi antes de conhecer Ela era patricinha, eu só tá vendo O maqueiro foi doer, um cavalo igual meu Foi na maqueijada, eu só tô vendo Ela era patricinha, louquinha, dava pra ver Tudo isso foi antes de conhecer O maqueiro foi doer, um cavalo igual meu O maqueiro foi doer, um cavalo igual meu O maqueiro foi doer, um cavalo igual meu Zezinho dos teclados O maqueiro foi doer, um cavalo igual meu É mais um pra galera balançar O maqueiro foi doer, um cavalo igual meu 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 Zezinho dos teclados O maqueiro foi doer, um cavalo igual meu Se era pra ser, por que você me esqueceu? Mas de repente, ainda ganhou a dor, que era meu Mas nunca foi Amei sozinho e sofri por dor Só eu que bebi, só eu que chorei Só eu que bebi, e você nem rai Só eu que bebi, só eu que chorei Só eu que bebi, e você nem rai O maqueiro foi doer, um cavalo igual meu A entrega do amor, que era meu Mas nunca foi Mas nunca foi Se era pra ser, por que você me esqueceu? E você nem rai Se era pra ser, por que você nem rai Que era meu Saia aqui chorê, saia aqui bebê, que fosse nele. Bancadão, Bancadão. Zezinho dos Teclados. Fala que eu tô com nojo da tua cara. Que venda de graça. Digo que não volto nem a pau. Que você não vale o real. Pra dar você ligar pra mim. Que eu não resisto. Eu queria dizer não, mas não consigo. Só você me ligar. Se a perna fica planta. Pra ter solvado eu vou parar na sua cama. Só basta você me ligar. E eu vou correndo de gocá. Só basta você me ligar. E eu vou correndo de gocá. Só basta você me ligar. E eu vou correndo de gocá. Só basta você me ligar. E eu vou correndo de gocá. Que você me ligar. E a perna fica planta. E eu vou correndo de gocá. Se a perna fica planta. E eu vou correndo de gocá. E eu vou correndo de gocá. E eu vou correndo de gocá. Até você ligar pra mim, que eu não exijo Eu queria dizer não, mas não consigo Você me ligar, ainda pena ficar bando Eu vou parar na sua cama Não basta você me ligar E eu vou correndo de encontro Só basta você me ligar E eu vou correndo de encontro Só basta você me ligar E eu vou correndo de encontro Só basta você me ligar E eu vou correndo de encontro Zezinho dos Teclados Tô mal, tô mal Será que ela vai voltar? Tô mal, tô mal Tô mal, tô mal Tô mal, tô mal Será que ela vai voltar? Tô mal, tô mal Olha o sucesso Tô mal, tô mal 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 Atrapando com a minha vida O bichão que faz sofrer É amor de rapariz E o nome dele é Tomazinho, CD Cezinho dos Declados Eu era morador do sartão Na verdade, calou na bola do antigo Mas se mora na cidade Pra fora melhor Eu nem contei a mão Com a vorenta na Belograde O arroz na terra e o cabecol E do jeito que ela me olhou Passamos sem voltar e nasceu o amor E o matou que se apaixonou Pela menina da cidade, filha de jogou Eu sei que você tá pra nós, senhor Só se torna um pineto e deixe na rua E o matou que se apaixonou Pela menina da cidade, filha de jogou Eu sei que você tá pra nós, senhor Mas se torna um pineto e deixe na rua Eu era morador do sartão Eu era morador do sartão Mas se torna um pineto e deixe na rua E o matou que se apaixonou Pela menina da cidade, filha de jogou Eu sei que você tá pra nós, amor Eu sei que você tá pra nós, senhor Mas se torna um pineto e deixe na rua E o matou que se apaixonou Pela menina da cidade, filha de jogou Eu sei que você tá pra nós, senhor 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 Mas se torna um pineto e deixe na rua Mas se torna um pineto e deixe na rua Eu sei que você tá pra nós, senhor Mas se torna um pineto e deixe na rua E o matou que se apaixonou Pela menina da cidade, filha de jogou Eu sei que você tá pra nós, amor Mas se torna um pineto e deixe na rua O nome dele é Tomás, filho, você tá gravando tudo Agora, meu maté E você é Zezinho, você tá Zezinho dos teclados É só pisando, ó, só Tá dizendo por aí, tá na hora de casar E você vai pra lá, e você vai pra lá E você vai pra lá Tá dizendo que o guerreiro tem que se aposentar E você vai pra lá, e você vai pra lá Como é que eu vou viver com seis na feira sem a pá E sem nosso tourinho, sem minhas caixas Aliança meu dedo, só se for pra me agarrar Se amarrar, ô cara Se memória fosse bom, ninguém tava solteiro Pra pegar só o meu filho, meu filho, fica bebo Se memória fosse bom, ninguém tava solteiro Pra pegar só o meu filho, fica bebo Olha, só pisei, moçada Tá dizendo por aí que tá na hora de passar Isso eu vou pra lá, isso eu vou pra lá Não dizendo que o guerreiro tem que se aposentar Isso eu vou pra lá, isso eu vou pra lá Não é que eu vou viver sem estar feira, sem a paz Sem confritoria, sério e agachado Aliança meu dedo, só se for pra me agarrar Se amarrar, ô cara Se memória fosse bom, ninguém tava solteiro Pra pegar só o meu filho, meu filho, fica bebo Se memória fosse bom, ninguém tava solteiro Pra pegar só o meu filho, meu filho, fica bebo Se memória fosse bom, ninguém tava solteiro Pra pegar só o meu filho, fica bebo Se memória fosse bom, ninguém tava solteiro Pra pegar só o meu filho, fica bebo Pra pegar só o meu filho, fica bebo E bota concorrência pra dançar. Zezinho dos teclados. Agitando. Balançando. Emocionando vocês. Bota a saco e serão vivos. Vai me bater lá na casa. Homem espetacular. Com certeza. Pode balançar. Você só quer brincar com o meu coração. Fica me ligando, me dizendo não. Eu tô de brincadeira pra ir ver de ilusão. Você só vai comigo e vai no meio da minha mão. Aí eu tô me contatando apaixonado. Vamos fazer amor pra poder te perdoar. E toda a gente tem me pedido perdão. Não medo de sofrer pra você ainda não. Não, não. Não, não. Eu tenho medo de te ver o amor de ilusão. Não, não. Não, não. Você só vai comigo e vai cair na minha mão. Olha assim, não, não. Não, não. Eu tenho medo de te ver o amor de ilusão. Não, não. Não, não. Você só vai comigo e vai comer na minha mão. Olha você só quer brincar com o meu coração. Fica me ligando, me dizendo não. Eu tô de brincadeira pra ir ver de ilusão. Você só vai comigo e vai cair na minha mão. Aí eu tô me contatando apaixonado. Vamos fazer amor pra poder te perdoar. E toda a gente tem me pedido perdão. Eu tô de brincadeira pra ir ver de ilusão. Não, não. Eu tenho medo de te ver o amor de ilusão. Não, não. Não, não. Você só vai comigo e vai cair na minha mão. Não, não. Não, não. Eu tenho medo de me ver o amor de ilusão. Não, não. Não, não. Você só vai comigo e vai cair na minha mão. Eu tenho medo de me ver o amor de ilusão. e vai cair na minha mão. Eu tenho medo de me ver o amor de ilusão. E isso sim é moral. Não dá, papai eu levo, mas eu quero chorar Fico na esperança e você me liga Tô louco de saudade e eu feria a roupa Te ama, te juro meu amor, só queria te amar Tô medo pra você, nunca vou te enganar É só uma fase ruim, eu sei que vai passar Mas eu já vejo que não consigo viver sem você Ao fim da minha vida eu posso prever Se precisar voltar, quero seu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim Te juro meu amor, nós vamos ser felizes Não tem mais uma chance pra eu te provar Fico na esperança e eu te quero Me desespero, eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo que o meu futuro É seguir você até o fim do mundo Não dá, papai eu levo, mas eu quero chorar Fico na esperança e você me ligar Tô louco de saudade e eu feria a roupa Te ama, te juro meu amor, só queria te amar Tô medo pra você, nunca vou te enganar É só uma fase ruim, eu sei que vai passar Mas eu já vejo que não consigo viver sem você Ao fim da minha vida eu posso prever Se precisar voltar, quero seu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim Juro meu amor, nós vamos ser felizes Não tem mais uma chance pra eu te provar Pega, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar Eu vou me acabar dentro desse bar E o meu futuro É seguir você até o fim do mundo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Quando chegar em casa abra seu marido Fala meu baixinho ao pé do vinho Amor, essa negra é toda sua Mentirosa, assunto esse cara que o melhor sou eu Pode estar na cama seu desejo é eu Que se amarra na pegada do galanteador E comigo é seu prazer Mentirosa, assunto esse cara que o melhor sou eu Pode estar na cama seu desejo é eu Que se amarra na pegada do galanteador E comigo é seu prazer desejo é eu Que se amarra na pegada do galanteador E comigo é seu prazer desejador Fica alucinado quando te deixe no ar Quando chegar em casa abra seu marido Fala bem baixinho ao pé do vinho Fala bem baixinho ao pé do vinho Amor, essa negra é toda sua Mentirosa, assunto esse cara que o melhor sou eu Pode estar na cama seu desejo é eu Que se amarra na pegada do galanteador Mentirosa, assunto esse cara que o galanteador Mentirosa, assunto esse cara que o melhor sou eu Pode estar na cama seu desejo é eu Que se amarra na pegada do galanteador E comigo é seu prazer desejo é eu Fala por cima e vou lá dançar Fica só pra mim pra cura quando tá com descer Fica molhadinha quando beija o meu beijo Fica alucinado quando te deixe no ar Quando chegar em casa abra seu marido Fala bem baixinho ao pé do vinho Amor, essa negra é toda sua Mentirosa, assunto esse cara que o melhor sou eu Pode estar na cama seu desejo é eu Que se amarra na pegada do galanteador E comigo é seu prazer Mentirosa, assunto esse cara que o melhor sou eu Pode estar na cama seu desejo é eu Que se amarra na pegada do galanteador Mentirosa, assunto esse cara que o melhor sou eu Pode estar na cama seu desejo é eu Seu barra na pegada do galante a dor Mentirosa, suma esse cara que o melhor sou eu Quando tá na cama, você não entende a eu Seu barra na pegada do galante a dor Comendo seu prazer nesse chão Bora dançar, bora lá, curtir, moça Toma a gente, você fez o nome dele, pegava tudo ao vivo Sucesso de pincel Toma a gente, você fez o nome dele Toma a gente, você fez o nome dele Toma a gente, você fez o nome dele, pegava tudo ao vivo Toma a gente, você fez o nome dele, pegava tudo ao vivo Toma a gente, você fez o nome dele, pegava tudo ao vivo Toma a gente, você fez o nome dele, pegava tudo ao vivo Toma a gente, você fez o nome dele, pegava tudo ao vivo Toma a gente, você fez o nome dele, pegava tudo ao vivo Toma a gente, você fez o nome dele, pegava tudo ao vivo Toma a gente, você fez o nome dele, pegava tudo ao vivo Toma a gente, você fez o nome dele, pegava tudo ao vivo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto